Olá pessoal, saiu a gente na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui para vocês notícias, novidades e informações do mundo competitivo de COD e dessa vez rapaziada é exatamente o que vocês estão vendo no título, a América do Sul perdeu o seu representante em Londres, não isso não afeta o Brasil, calma brasileirinho, as duas vagas do Brasil estão asseguradas, mas a vaga da América do Sul não, vamos lá que eu vou te explicar certinho o que aconteceu, se você mora numa pedra, saiba que vai rolar o Mundial de Warzone agora em setembro e simplesmente temos vagas para o Brasil e temos vagas para a América do Sul e essas vagas são diferentes, vou explicar para vocês aqui tudo o que aconteceu, como funcionou as vagas e também a treta que rolou depois das vagas serem redirecionadas, vamos lá, primeiro, o que aconteceu, para você que mora numa pedra vai rolar agora o Mundial e esse Mundial ele tem classificatórias, essas classificatórias elas são ao redor do mundo, tá, o que importa para a gente agora nesse momento da explicação, temos três vagas para a América do Sul, sendo duas exclusivas para o Brasil e uma exclusiva para a América do Sul em geral sem ser o Brasil, ou seja, Argentina, Chile, Paraguai, todos esses países que não são do Brasil e que são da América do Sul podiam jogar a classificatória Latam Sul, quem é do Brasil jogava só a classificatória Brasil, porque o Brasil ele tem mais players do que o restante do outro todo Latam, tá ligado? Então, o Brasil acabou recebendo mais vagas aí para o Mundial e ficou com uma qualifaz separada dos nossos manitos, tá, dito isso, vocês já entenderam a treta que rolou do time do Corolho no último vídeo que eu expliquei, o Corolho acabou perdendo a vaga, isso daqui eu não vou tocar nesse assunto, é outra coisa, quem está classificado do Brasil para jogar o Mundial de Londres? O time do Reaper, tá, que é Reaper, Laje e Diego Sauro e o time do Luquinas, Hored e Hard Travis, esses dois times do Brasil estão classificadíssimos, estão 100% classificados, está tudo certo com eles, tá? O que que aconteceu foi que o Latam Sul tinha mais uma vaga, que era para todos os argentinos, chilenos e todos os outros nativos aqui da América do Sul tentarem a vaga E o que rolou, rapaziada? Para quem conhece o cenário competitivo de COD minimamente, conhece o AG5, tá? Um cara que ele é abertamente machista, racista, gordofóbico, tudo que você pode imaginar esse maluco é Uma das pessoas mais nojentas que eu já tive a presença de ver, tá ligado? Não pessoalmente, mas em live e tweets, enfim Simplesmente, esse cara já tinha sido banido de campeonato do Warzone, ele teve que pagar até uma multa, inclusive, no Warzone 1, por racismo E simplesmente o cara ficou em primeiro, tá? Ele ficou em primeiro na Qualify, ele já tinha sido banido dos campeonatos por dois anos Acho que já tinha sido, já tinha caído por terra o banimento dele, ele pôde participar da Qualify, passou em primeiro E simplesmente a comunidade brasileira não perdoou, porque simplesmente ele tava fazendo um papel de mocinho no Warzone 1 Mas desde que saiu o Warzone 2, ele voltou a ser a escória horrível, nojenta que ele é Simplesmente voltando a ser racista com todo mundo Praticamente todo streamer tem um clipe do AG5 sendo racista, todo mundo, todo mundo tem Esse cara é uma das piores pessoas que eu já vi E eu não vou colocar clipe aqui, obviamente, rapaziada, porque ele fala coisas muito pesadas E ele também pode vir me dar um strike, porque ele odeia brasileiro, então eu falando dele aqui Ele pode vir me dar um strike se eu colocar a imagem dele, então não vou colocar, procurem aí Não é muito difícil de achar, o Tony retweeta direto, tem muita gente que realmente vai contra esse cara Porque é obviamente o correto a se fazer e contra um maluco racista Então, a comunidade brasileira, eu também inclusive, a gente mandou mensagem pro nosso contato dentro da Activision Ele falou, pô, vocês vão deixar um racista ir pra Londres? E obviamente eles não deixaram, né? O time do AG5 foi desclassificado e com isso a vaga passou pro top 2 Era uma vaga apenas, então o top 1 foi desclassificado, a vaga vai pro top 2 Assim como aconteceu aqui, o top 2 foi desclassificado, a vaga foi pro top 3 O top 2 da Lata Sul era o time do Mayhans, Rivotril e eu não lembro o nome do outro cara Mas, simplesmente, o AG5 abriu uma live, explanando todo mundo Explanando o Mayhans, explanando o Rivotril sendo racistas E simplesmente o time deles também foi desclassificado Com isso, passou pro top 3 Não sei quem são os caras do top 3 Mas eu sei que os caras do top 3 também foram explanados pelo AG5 E também perderam a vaga Eu acho que foi até o top 10 assim O top 3 eu tenho certeza, mas o top 10 não, desculpa Eu acho que foi até o top 5 assim Eles foram passando a vaga pro time de baixo E o time de baixo foi sendo desclassificado por racismo E simplesmente Eles decidiram Ok, cansei Demos muitas chances Simplesmente todo mundo da Lata Aparentemente é racista E vamos jogar a vaga pra outro lugar Tá? Foi literalmente isso que aconteceu, rapaziada Ficam felizes de perderem a vaga por esse motivo Como eu disse, eu fiquei muito triste que o Corolho perdeu a vaga Porque o motivo foi muito tonto Mas A gente vê a Latam perdendo vaga É ruim que a gente fique sem um representante a menos da América do Sul Mas é ótimo ver racistas se ferrando Nossa, é muito bom ver racistas se ferrando Então é maravilhoso que a gente tenha perdido essa vaga aqui da Latam O que é triste é o jeito que eles realocaram essa vaga Tipo assim A Latam Viu que o problema da América do Sul tava dando muito problema Joga a vaga pra nós do Brasil A gente é a Latam também, rapaziada Por que que eles foram dar a vaga pra Europa? Não faz sentido nenhum Era só eles realocarem a vaga pro Brasil Passava o top 4 da gente aqui Que seria o top 3 Que seria o top 4 Seria o time do Nine Seria o time do Nine, Nano e Garcia Não faz sentido não ter vindo pra gente essa vaga Mas não foi isso que aconteceu A Activision simplesmente recondicionou essa vaga Pro 5º lugar do LCK da Europa Vamos lá que eu vou explicar o que é o LCK da Europa Vamos lá, vou explicar também A treta que deu com o Huskers, tá rapaziada? Vamos lá 50, guys Pra quem não sabe As classificatórias aqui do Brasil Elas funcionavam de uma maneira bem diferente Da lá da Europa e da América do Norte As classificatórias aqui do Brasil A gente só tinha duas vagas Foi Open Lobby Depois classificou e Privatezinha Show de bola Lá também foi isso Só que lá teve duas classificatórias Teve a classificatória aberta normal Que classificavam 15 times Classificou 15 times Passaram todos os times na seletiva lá Depois foi pros invitados Enfim E na Private passou 15 times A primeira Private passou 15 times E ainda tinham mais 5 vagas Tanto a Europa quanto os Estados Unidos Nessas outras 5 vagas Elas eram divididas em mais uma Private Com mais 50 times E eles tinham direito a 4 vagas Tá? Então a gente tinha 4 vagas Disputadas Na próxima Privatez E o time do Huskers ficou em 5º Tá? O time do Huskers ficou em 5º A última vaga A quinta vaga que eu falei São 20 Já foram 15 E agora mais 4 A quinta vaga Era uma partida YOLO Como eles chamam Ou seja Não vale kill Não vale nada Vale quem ganhar O time que ganhar Tem passe livre Pra Europa Isso daí Então eles não levaram em conta Eles levaram em conta o LCQ Que foi o último estágio Onde os times disputavam realmente por pontos Então eles levaram o LCQ em conta Pra classificar o outro time Ou seja Eles viram a pontuação média A pontuação média É... Do time da Europa Foi melhor E eles classificaram o time da Europa Que foi o que ficou em 5º no LCQ Que era a etapa onde classificavam 4 Vocês entenderam? Eu fico... É confuso Mas eu acho que deu pra entender Então cara Só que Tem um problema O Huskers Que é um dos gigantes streamers americanos Não classificou Tanto no primeiro acertativa Quanto na segunda E o que aconteceu? O Huskers Ele foi basicamente quitado do squad dele Ele rolou uma treta lá E ele foi quitado do squad dele Tanto que o squad dele classificou, tá? O squad antigo dele classificou Pras finais No... No LCQ Só que o time dele não Ficou o time dele Ele se juntou com o Mutex Que também foi... Foi quitado do time E eles fizeram um outro time O Huskers e o Mutex Ficaram em quinto lugar No LCQ Dos Estados Unidos E pelos critérios aqui O... A vaga Ela não ficaria pra gente da América do Sul Ficaria pra alguém lá da gringa Ou seja Eles deram a vaga Pro quinto lugar Da Europa Só que aqui entra uma polêmica Bem grande, tá? Porque o time do Huskers Como eu disse Foi desmontado O Huskers se juntou com o Mutex depois Sendo um time totalmente diferente Do time que jogou o Stage 1 Que foi onde classificou os 15 primeiros Então É... Como que eles fazem essa média, tá? Foi a pergunta do Huskers Como que eles fazem essa média? Por que que o outro time ficou com uma média melhor? Sendo que o meu time se desclassificou É... E depois voltou E misturou E enfim Mas Não sei Eu acho que realmente a melhor solução pra Activision Seria dar vaga pra gente, né? Pô A gente é da América do Sul A gente tá tudo certinho aqui Tudo bem Não tem... Não tem esse problema, tá ligado? Não precisava ter jogado a vaga lá pra Europa Eles já tinham 20 vagas Não precisava dar 21 vagas pros caras A gente só tem duas aqui no Brasil Eles podiam ter dado essa vaga pra gente Aqui eu acho que a Activision errou feio Mas foi um acerto enorme Deixar os racistas de fora Então é isso A vaga ficou com um time turco Cara, eu não sei as ideias dos caras, valeu Porque é uma... Eu não sei falar as ideias dos caras É um nome muito difícil O nome dos caras que passou Mas é da Turquia, tá ligado? É o Team Turkey Os caras passaram lá Os caras vão pra Londres agora É um time da Europa lá E é isso Ganho Mundial Vamos torcer muito pros nossos times brasileiros aqui Gostaria muito que essa terceira vaga tivesse vindo pra gente E não ter ido lá pra Europa Mas é isso Rolou uma treta bem grande lá na Europa Nos Estados Unidos por conta disso O time do Huskers queria essa vaga E acabou não conseguindo Mas é isso No final é isso O Ben venceu Racistas não passarão E tamo junto Não se esquece de se inscrever Deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação Valeu, falou e fui Tchau